O jogo condiz exatamente com o que eu disse até agora, né? Porque tem gente que entra aqui só quer ver jogo de cartas se você só quer ver jogo de cartas vai para outro canal Aqui eu faço abordagens ensinamentos espirituais e trabalho com uma sensibilidade tremenda então as cartas são só uma confirmação do que eu venho sentindo, tá? Então não adianta você ficar pulando o vídeo só para ver as cartas que não ajudam em nada Por isso que você cai em golpe você não presta atenção nas coisas Atenção Tá? De amanhã, dia 25 Principalmente até os próximos três a seis dias aí Tá? Todo ano todo final de ano nós sabemos que existem situações por parte da natureza por parte da mão do homem também que não são lá muito animadoras muito pelo contrário Mas o que eu posso garantir para vocês é que esse dia 25 até até pouco antes da virada do ano para 2024 vai ser muito mais intenso em todos os sentidos Primeiro que nós estamos repetindo numa regeneração planetária numa transição rumo à regeneração As energias estão bem diferentes Antes a gente fazia alguma coisa errada e demorava, né? para a gente colher os frutos daquilo que a gente plantou Hoje não Bateu, levou E vamos ter aí nas estradas períodos de nuvens também nuvens em todos os sentidos Chuvas torrenciais Ventos torrenciais Aqui no Brasil também Chuvas e ventos torrenciais com deslizamentos Confirma Muita água Questão de poucas horas Vem notícias tristes por aí Casa 41 Ou seja Teremos acidentes Que levarão a passagem de muitas pessoas Casa do sarcófago do caixão Teremos situações Em muitos estados Casa 11 do chicote Que não gostaríamos de viver Todo ano tem, não Mas eu acho que vocês não entenderam o que eu estou querendo dizer Esse ano Multiplica ao quadrado Sem divisão Eu não sei se vocês estão percebendo Mas O meu semblante Hoje não está muito feliz Por conta da energia Que eu já estava sentindo Antes de abrir essas cartas Eu quero fazer as cartas Só confirmam o que eu sinto Tá? Porque eu trabalho com energia Eu vou ficar quietinha Esse Natal na minha casa Não pego estrada Vai ficar eu, meu marido Meus filhos e meus bichos Só Não fiz cabelo Não fiz unha Vou ficar quietinha aqui Por quê? Porque eu já estava sentindo Que vinha coisa por aí Pra que eu vou me arriscar na estrada? Ai cigana Mas já marquei de viajar Muita prudência O meu marido Ele é a pessoa Mais prudente No trânsito Que eu já conheci até hoje Ele já evitou Vários acidentes Graças à prudência dele Vai ter que viajar Quer viajar? Primeiro não deixa Nenhum bicho pra trás, tá? Um Segundo Muita prudência nas estradas Porque esse ano E não estou falando nem na volta Na ida, hein? Eu não vou estender esse jogo, não Tá? Teremos Deslizamentos Casa 21 E casa 4 Deslizamentos E perdas Muitas perdas Muitas, muitas De casas Atenção Minas Gerais Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Atenção Moram em áreas de risco? Vamos passar o Natal Na casa de parentes Tá? Aqui me vem A cobra A casa da raposa E o urso Tem a ver também Aqui com a mão do homem As pessoas estarão Com os nervos A flor da pele Com a sensibilidade A flor da pele Então Toma cuidado aí Na hora da reunião familiar Beber um pouquinho demais Porque alguém pode falar Algumas verdades Ou falar demais E ter brigas familiares Brigas feias Que podem sair aí Nem até Em agressões físicas Porque as pessoas Estarão Num nível Tremendo De sensibilidade Emocional Muitos De desequilíbrio Também Então podem esperar Brilho em família De muitas Famílias também Credo Seguro Eu tô passando O que eu tô vendo Isso não quer dizer Que todas as famílias Passarão por isso Porque você tem Coleguinha O livre-arbítrio Pra ir pra uma estrada Ou não Mas se vai Prudência Mas muita prudência Muita prudência Você vai fazer Reunião em família Já sabe que as energias Estarão densas Haja com prudência A casa da raposa Haja com prudência Porque se você Dê abertura O mal vai pegar Segura tua língua Toma cuidado Com o que você vai dizer Com o que você vai agir Porque muitas famílias Aí Vai ser o último Natal junto Vai ter briga As pessoas Vão estar muito sensíveis Muitas estarão Completamente Desequilibradas E vejo mais Pode ter atentados Aí Em locais Onde tenham Shows Onde tenham Bailes Onde tenham Uma reunião de pessoas Acontecer coisas aí De atentados Vai acontecer No Brasil Então Tá O que eu estou querendo dizer Claro Que evidente Aqui a rola da fortuna Os ciclos Aqui a cegonha Os caminhos A casa A casa Dois A chave E a casa Das estrelas É claro Que se você Tiver prudência Escolher Para isso O que o papai do céu Te deu o livre-arbítrio Você escolhe Você escolhe a rua Da direita Ou a rua Da esquerda Desastres naturais São inevitáveis Mas você ficar Na sua casa Que era de risco Ou não É escolha Tá Agora É escolha também Você saber Que as energias Estão muito densas Três Quatro vezes Eu falei ao quadrado Mas é muito mais Do que nos últimos Anos E evitar De passar o Natal Com a cara virada Ou até Problemas sérios ali Pessoas podem perder O controle até E usarem armas de fogo E armas brancas Contra os seus próprios Parentes Amigos E familiares Entenderam? Agora Se a pessoa Opta pela rua Da direita Tá Realmente Pensando no Natal Como uma celebração Do nosso mestre Jesus Que aqui está Aí Você leva a tua energia E não fica Suscetível e vulnerável A esses ataques Espirituais também Porque os Ombeteiros E os obsessores Estão que estão Provocando ainda mais Entende? Que o nosso mestre Jesus Possa iluminar O seu coração E quando você estiver No meio De uma situação delicada Nesses dias Fecha os olhos Fecha os olhos E mentaliza Nosso mestre Jesus Que aqui está Lembrem Que a celebração É pra ele Não é pro bom velhinho Rechoncudinho Fofinho Criado pela Coca É ele E aí sim A gente pode evitar Muita tristeza Muita lamentação E muitas situações Que depois São irremediáveis Dá pra evitar Muita coisa Dá Só depende Das suas próprias Escolhas Bom E se foi o nosso Vídeo de hoje Eu falei que eu não ia me estender Mas Eu acho que A mensagem foi muito forte Muito forte A gente tem que se atentar A essa mensagem Essa espiritualidade de luz Me permitiu Passar coisas Tão fortes Do que vai acontecer Em matéria De desastres naturais Em matéria De mão do homem Em matéria De lei do retorno Pra muitos É porque Eles querem que chegue até você Então não guarde pra você Compartilhe Com outras pessoas Esse vídeo É muito importante E não esqueça Por favor Por favor De deixar nos comentários Sugestão Pros vídeos Pro vídeo agora De quinta-feira Eu deixo a todos vocês A minha bênção cigana A proteção Da nossa mãe Santa Sara Nossa padroeira Que ela cubra cada um de vocês Com o manto dela Que nosso papai do céu Nosso criador E nosso mestre Jesus Estejam presentes Neste Natal No coração Na casa Nas atitudes De cada um de vocês Que vocês tenham o Natal Abençoado Em oração Procurando segurar os ânimos Agindo com prudência Dirigindo com prudência Mas principalmente Tendo respeito E empatia Pelo seu próximo Que este Natal Acenda no coração De muitos A lição Que o nosso mestre Jesus Nos deixou Amai-vos Uns aos outros Feliz Natal Meus girassóis Fiquem na luz Que haja luz Até quinta Se papai do céu Permitire Santa Sara Nos abençoar Amo vocês Gratidão 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 Tchau